E aí galera, beleza? Estamos aqui na coordenação do NR1, onde acontece toda a preparação da temporada Kids de 2017. Estamos aqui com ele, Neco, finalizando a programação ali. Dá um salve aí, Neco! Isso aí galera, vem com a gente! É isso aí, agora vamos mais um pouquinho aqui. Estamos com o G.E. também, finalizando a atividade aqui. Salve, salve galera! Melhores Summer Camp de todos os tempos, estamos juntos! A programação vai estar demais galera, vem com a gente! NR1 Summer Camp 2017, só no NR!